Eu deixei para a aula mesmo, esse é o Okinawa, e aí acho que ele matou o peixe. Esse é o Okinawa, o pote do enxerto é esse aqui ó, morreu. Morreu o cavalo, esse aqui é o cavalo, tá certo? Acho que ele saiu o enxerto. Isso aqui ó, três rampos, pronto. Aí você vai ter uma matriz de enxerto aí. Tem um outro ali do lado, aí ele enxerga depois. Certo? Três rampos, tá certo? Vamos lá, para crescer o de baixo lá, o que está acontecendo? Você dá uma levantada no bicho aqui ó. Aí ela só elimina o esticamento. E quando é que faz o esticamento? Porque o pêssego rasga fácil também, né? Como assim rasga fácil? É o esticamento de você puxar ele, eu... Ah não, depois nós vamos fazer isso lá. Minha falta de experiência, eu comecei a puxar e ele começou a rasgar, abrir um pouco. O que você faz? Ah, invertido também. Aí você não faz ele... Isso, você inverte ele. Aí não precisa abrir ele... E como é que eu abro ele invertido? O que você põe no meio? No meio? O que você faz para abrir isso aí? Para abrir eu estava usando uns arames e umas borrachas. Mas com o que é? Bambu. Com estaca no chão do bambu. Tá vendo isso aqui ó? Tá, eu vou pegar não, estaca no chão não. Vou pegar um bambu, tá certo? Ah, você vai usar ele de condutor. Não. Esse bambu aqui. Tá certo? Vamos lá. Vou trazer ele para cá. Vou amarrar ele aqui. Vou trazer ele para lá e vou amarrar lá. Ah, então vai virar um condutor. E aí você deixa o bambu alto. Não, o bambu fica aqui. Preso no galho. Ah, preso no galho. No galho, aqui. O bambu fica aqui. Entendi. Os dois invertidos, tá vendo? Isso para galho que não está lignificado. Isso, para o galho que não está lignificado. Ele resiste. Ele resiste. Tá certo? Como você faz aqueles cortes laterais para vergar? É para dentro o corte ou é por fora? Depende do lado você quer. Depende da espessura. Aí você não precisa ver uma na prática. Entendeu? Depende do lado é o que eu vou fazer. Depende da espessura. Tá certo? O que ele falou é o seguinte. Isso aqui ó. Ele vai acabar quebrando. Então se eu inverter, não quebra. Eu não sei se eu vou passar lá. Então eu faço invertido. A gente fazendo normal e os caras não quebram. Pô, o meu já estava rachando. Não, mas se você fizer com bambu assim não quebra também, tá? Isso aqui está muito leve ainda, tá? Mas para você configurar, a gente simplesmente amarrar bambu. Então a gente vai com a câmara de pneu. Amarra a câmara de pneu. Isso aqui está muito novinho, tá? Você amarra a câmara de pneu aqui, amarra lá e daí ele fica no alto. Você não fica tropeçando em arame, né? Sim. Porque a arame eu acho mais agressiva. É. A arame é mais agressiva. Deixa eu dar uma garrafinha aí para você. Que é o comentário que você pode fazer dela? Bom, isso aqui tem duas. Se você for para a mosca das frutas, tá certo? Então, uma dos comentários, uma das armadilhas é para a mosca das frutas. Tá certo? Se você fizer crítico ou não para você? Não. Ela tem valor não? Não. Ela tem valor. Essa está com o buraco certo. Tá certo? Ela está com o buraco certo. A única coisa é que eu não faço buraco redondo. Eu faço buraco, eu corto com a tesoura e jogo para dentro para não sair. Para os bichos para não sair. E tem muita calda. Só um pouquinho no fundo é suficiente. Só um dedo é suficiente. E ela tem que ser trocada toda semana. É, tem isso. Pessoal esquece. Ou é melhor para o atrativo comprado pronto? Não. O melhor atrativo é a planta. É suco de frutas. É. Um pouquinho de vinagre. É para as abelhas? Vai se edificar mais. É. Não. Não. O vinagre tem cheiro de fruta madura. De fruta. Tá certo? Exala a fruta madura. Tá certo? Então você põe uma gotinha de vinagre. Mas não precisa tudo isso aqui não. Só um pouquinho. Você anda com dois baldes. Você anda com dois baldes, tá certo? Um balde você vai pegando a coleta, vai para a composição. E outro com fruta fresca. Então uma vez por semana você troca eles. Só o suco pode... Normalmente eu dava uma macerada na fruta junto com os baldes. Bata no liquidificador com casca e tudo. Bata a fruta no liquidificador e põe um pouquinho, umas gotinhas de vinagre. Qual fruta? Qual que é uma? Eu tô usando uma cinamana. Ah, vou que você devia. Olha, isso aqui é inédito. Tá aqui, ó. Olha a cara do topo aqui. 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 Olha a cara do topo ali, cara. Olha a cara do topo ali, cara. Tá aqui, ó. Você não imaginava que o pulo seria assim. Esse já tá feito. Só vou falar um negócio. Agora não. Só uma pergunta. Então só uma. Só uma.